Jesus é o centro da minha vida Dono do meu coração Autor da minha fé Um inexplicável ato de amor Abriu mão da sua vida Pra me salvar Me libertar Dar sentido ao meu viver Mudou o meu ser Com o seu infinito poder Ele me amou assim Ele morreu por mim Pagando preço caro Em meu lugar Com seu sangue me lavou Me purificou E hoje eu posso cantar Porque sou livre Pra me salvar Me libertar Me libertar Dar sentido ao meu viver Mudou o meu ser Com o seu infinito poder Ele me amou assim Ele me amou assim Ele morreu por mim Pagando preço caro Pagando preço caro Em meu lugar Com seu sangue me lavou Me purificou Me purificou Me purificou Hoje posso cantar Porque sou livre Sou livre Sou livre Sou livre Sou livre Sou livre Jesus me libertou Sou livre Sou livre Em meu lugar Inesplicável Amor Eu me hum Sou livre Jesus me libertou Me libertou Sou livre Sou livre Implicável Porque sou livre Sou livre Sou livre Jesus me libertou Sou livre Sou livre Mas pecada é amor Música 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 Música